Boa noite amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão de exame de insuficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem neste botão vermelho onde estou passando o mouse. Clique aqui para fazer parte do maior projeto de contabilidade, ensino de contabilidade aí do Youtube. Clique então e inscreva-se grátis para ter acesso a muitos vídeos de contabilidade, questões comentadas passo a passo, material bacana para você estudar e aprimorar o seu conhecimento aí. Dê um like também no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv. Primeiro exame de insuficiência de 2016, vamos lá. Questão 34, de acordo com a consolidação das leis do trabalho, CLT, no que se refere a remuneração de férias, julgue os itens abaixo como verdadeiro ou falso, em seguida assinar a opção correta. Aí aqui no item 1 fala que quando o salário for pago por hora, com jornadas variáveis, a remuneração de férias será apurada pela média do período aquisitivo e será aplicado o valor do salário da dada concessão das férias. O item 2 diz outra coisa, o item 3 fala outra e no final ele quer que você encontre a sequência correta, né? A letra A fala que as duas primeiras são falsas, a letra D de dado já fala que as duas primeiras são verdadeiras. Então é isso, eu peço que vocês pausem o vídeo, tentem responder de acordo com o seu conhecimento em CLT, consolidação das leis do trabalho, e daqui a pouco eu estou de volta, a gente resolve a lei juntos. E aí pessoal, pausou o vídeo, tentou responder, como é que foi? Estava fácil? Estava difícil? Bom, vamos lá então analisar aí primeiro o item 1. O item 1 fala que quando o salário for pago por hora, com jornadas variáveis, a remuneração de férias será apurada pela média do período aquisitivo e será aplicado o valor do salário da dada concessão das férias. Corretíssimo o item 1. Vamos analisar agora o item 2. Quando o salário for pago por tarefa, a remuneração de férias será apurada com base na média da produção no período aquisitivo do direito a férias, e será aplicado o valor da remuneração da tarefa na data da concessão das férias. Correto também. E por último aqui vamos analisar o item 3. Quando o salário for pago por percentagem, comissão ou viagem, a remuneração de férias será apurada pela média percebida pelo empregado nos 18 meses que precederem a concessão das férias. Esse item aqui está errado, está errado aqui na questão que diz que é 18 meses, pois no artigo 142 da CLT, lá no parágrafo 3º, fala o seguinte. Quando o salário for pago por percentagem, comissão ou viagem, apurar-se-á a medida percebida pelo empregado nos 12 meses, e não 18 meses, 12 meses que precederem a concessão das férias. Então, o item 3 está falso. Portanto, aí o Gabriel dá a questão na letra D de dado, onde fala que a primeira é verdadeira, a segunda é verdadeira, e a última é falsa. Eles mudaram ali 18 meses por 12, fizeram aí um trocadilho. Belezinha? Siga no Instagram, arroba contabilidade tv aí, e se alguma dúvida ficou por essa questão de CLT, manda um e-mail para contabilidade tv.com, vou ter o maior prazer em responder. Solicite também apostilas em contabilidade tv.com. Muito obrigado por assistir o vídeo, até a próxima. Sucesso na cadeira de contador, que Deus abençoe a sua vida, pois se Deus não somos ninguém. E até a próxima questão, fui! Tchau, tchau!